16, um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência para a luz do sódio que tem lâmpada igual a 589 nm, separadas por 0,20 graus. Corrige aí que está errado aqui. Qual é a separação das franjas quando o sistema é imerso em água? Então vamos imaginar que a gente tenha nosso dupla fenda aqui, e desse lado aqui o nosso anteparo, nossa tela, chama como você preferir. Aí eu vou ter os meus máximos aqui, como é que a gente desenha? O máximo aqui, o máximo aqui, um ali, 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 um ali. Uma coisa aqui importante é que a gente sempre desenha isso bem exagerado, mas se você for ver ele está falando aqui que a separação entre as franjas franjas é 0,2 graus. Então é bem pequeno, não é nenhum grau. Aqui a gente desenha 20, 30 graus, mas é só para o desenho ficar bonito, porque senão não ia conseguir desenhar. Então cuidado, não é exatamente assim, não é tão longe. É bem pequenininha aqui a distância entre as franjas. O que ele está dizendo para a gente é que se a gente pegar duas franjas, não sei exatamente qual, dois máximos, não duas franjas, dois máximos, esse ângulo aqui que eu vou chamar de Δθ, ele vai ser igual a 0,2 graus. Ele está falando o seguinte, se eu jogar o meu sistema inteiro na água, esses 0,2 graus viram o quê? Então vamos começar com a nossa equaçãozinha básica aqui. D vezes o seno de θ igual a m vezes o λ. Nossa aproximaçãozinha, como os θ são bem pequenos nesse caso, a menos de 1 grau, se Δθ, lembrando aqui que essa equação não me dá o Δθ, né? Essa equação me dá tipo um θ1 aqui e um θ2 aqui. Mas mesmo assim, como a separação é muito pequena, a gente consegue concluir que os ângulos também são muito pequenos. Então, neste caso, eu posso aproximar o seno de θ por θ, mas em radianos, tá? Que está em graus, cuidado, isso aqui é em radianos. Então vai ficar assim, d vezes o θ é igual a m vezes o λ. Lembrando que eu quero o θ1 e o θ2 aqui para achar o Δθ, que é θ2 menos θ1. Então, Δθ é igual a θ2 menos o θ1. Então, isto aqui vai dar para a gente, isolando o θ, passando o d dividindo, vai dar para a gente m2 vezes λ sobre d menos m1 vezes λ sobre d. d não 2, né? E aí, vamos utilizar uma sacadinha nossa aqui, ó. Como eu estou pegando dois máximos adjacentes, eu tenho que o m2 vai ser igual a m1 mais 1, né? Porque é só pegar o da frente, então tem que somar 1. Se eu jogar lá em cima, olha só o que acontece. Vai ficar m1 mais 1 vezes λ sobre d menos m1 vezes λ sobre d. E aí, eu posso cortar os m's. Então, isso aqui deu para a gente, λ sobre d. E aí, se chega à conclusão que, para ângulos pequenos, a separação entre os máximos, ela é sempre constante, né? Angularmente falando, né? Mas também o ângulo e a distância aqui também vai dar na mesma, né? Então, a separação entre eles, entre os máximos, os mínimos também, vai dar sempre constante. Mas isso só para ângulos pequenos. Se for ângulos grandes, aí já não vale mais. Então, esse é o meu Δθ. Beleza. Eu quero Δθ, só que agora eu quero que ele seja imerso em água, né? Esse aqui é o meu λ0 quando eu estou no ar. Ou seja, se eu quiser encontrar o meu novo Δθ, eu preciso saber qual que é o meu novo λ, né? Eu tenho o λ inicial, que é esse aqui. E eu preciso achar o meu novo λ. Vamos lembrar que o índice de refração, ele é dado por c sobre v. E a gente também sabe que v é igual a λf. Não é isso? Então, se eu pegar o n da água, vou colocar aqui H₂O, a velocidade na água, H₂O e o comprimento de onda na água. Então, o comprimento de onda que eu quero é o comprimento de onda na água. Vou trocar esse v por λf, sobre λf. Então, n da água, vezes o c, igual, né? Não vezes. Dividido por λ da água, vezes a frequência. Agora, se eu estiver no ar, aqui é pra água, né? Se eu estiver no ar, utilizando essa equação aqui, em vez de vir na água, posso utilizar o meu c, que é a velocidade da luz. Porque eu estou no ar ou no vácuo, né? No ar, muda um pouquinho a velocidade da luz, mas é bem próximo. Aí, eu vou ter de novo meu λ0, vezes o F. Passando aqui, o F dividindo, vai ficar c sobre f, igual a λ0. Percebe que eu posso substituir aqui o c sobre f por λ0. Então, eu conto que o n da água vai ser igual ao λ0, dividido pelo λ da água. Ou seja, o λ da água vai ser igual ao λ0, dividido pelo n da água. Então, é isso que eu quero fazer. Eu vou pegar o meu... pra eu trocar aqui, ó, né? Pra eu ter essa equação utilizando o meu λ da água, eu preciso dividir ela pelo n da água. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó, reescrever a equação, só pra você perceber. Vai ficar λ0, vou deixar um sobre d aqui, tá? Pra eu ter o λ da água, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir aqui pelo n da água. Então, agora vira o λ da água, né? Mas se eu divido de um lado, eu tenho que dividir do outro também. Então, aqui agora virou o λ da água. Ou seja, se eu uso a água, a minha separação vai ser a separação inicial dividido pelo n da água aqui. Lembra que eu falei que essa aproximação é só pra radianos. Mas como eu estou trabalhando com a diferença e eu não vou mais utilizar seno ou cosseno, eu posso pegar esse resultado que ele já me deu em graus e aí dividir ele pelo n da água. Então, a minha resposta final vai ser igual a 0,2 dividido por 1,33 que é aproximadamente igual a 0,15 graus. E é essa a resposta do 16. C. Ana, C. Los pares, C. 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 Obrigado.